6 horas e 15 minutos da manhã, repórter Mayra de Djaimo contando pra gente mais informações sobre essa interligação de sistemas privados de monitoramento com a polícia pra colocar bandido na cadeia, foi o que aconteceu com um torcedor do Bahia que no fim de semana foi assistir a um jogo de futebol no Allianz Parque, o time dele perdeu, mas essa não foi a pior notícia pra ele né Mayra, bom dia. Pois é Pedro, bom dia pra você e pra todos os ouvintes, esse homem de 26 anos era procurado pela justiça desde abril do ano passado por pertencer a uma facção criminosa na Bahia e saiu preso desse jogo no Allianz Parque, só no estádio do Palmeiras já foram detidos 100 suspeitos ao longo do último ano e as câmeras de reconhecimento facial do governo paulista no total já ajudaram na prisão de 200 pessoas no estado de São Paulo até agora. Outros estádios vão passar a contar com essa mesma tecnologia e também vão poder compartilhar dados com o governo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, há tratativas em andamento agora com os estádios do Santos e do Corinthians. Na Vila Belmiro, o cadastramento da biometria facial dos sócios e não sócios começou neste mês, aí apenas os que estiverem cadastrados vão poder comprar ingressos pros jogos. Na entrada do estádio, todos os torcedores vão passar por uma catraca pra confirmar a identidade através da tecnologia. É uma forma de evitar a ação de cambistas, já que esses ingressos não vão poder ser revendidos. No próximo jogo contra o Ituano, já vão ser feitos testes com a catraca, mas o reconhecimento facial começa no jogo seguinte contra o Coritiba no dia 22 de julho. O gerente administrativo do Santos, Luiz Fernando Vela, explica que a partir daí todos os torcedores terão que estar cadastrados pra poder entrar. Na prática, o que o Santos está implantando é um novo sistema de acesso ao estádio. A partir de agora, todo torcedor tem que se cadastrar no site, quem for santista no site do sócio-rei e quem for visitante no site da empresa que vende os ingressos. A partir da implantação do sistema de controle facial, a gente vai estar integrado com a polícia militar e a gente vai conseguir capturar os procurados da justiça. Se alguma pessoa que for comprar ingresso no estádio tiver procurado pela justiça, na hora de acessar o estádio, a polícia vai fazer a apreensão dessa pessoa. Essa parceria funciona assim. O estádio compartilha os dados de quem compra o ingresso em tempo real com o programa Muralha Paulista do Governo Estadual. Esse sistema analisa as informações e devolve pro clube uma lista com os nomes de todas as pessoas que têm algum tipo de pendência com a justiça. Na hora de passar pela catraca, elas são identificadas e presas. O Corinthians também já anunciou a implementação do sistema, mas ainda sem previsão de data. Em nota, a Neoquímica Arena diz que está avançando nas tratativas de implementação e negociação para realizar as instalações com a maior brevidade possível. Pedro. É isso aí, Mayra. Temos que usar a tecnologia para reduzir procedimentos, evitar gasto e conseguir uma produtividade melhor. Foi assim que nós chegamos à prisão desse bandido procurado perigoso por tráfico de drogas na Bahia e que estava vivendo livremente por aí, inclusive fazendo reconhecimento facial por aí. Isso é zombar da cara das autoridades. Se a gente não integrar esses sistemas e não aproveitar, essa tecnologia toda está empregada. A polícia não teve que gastar um real a mais para ter essa informação de graça, colocar dois policiais ali. E quando o sistema avisou que o sujeito passou na catraca, tumba, pegou. E aí botou ele atrás das grades. Aí tem gente que fala assim, mas vocês estão divulgando isso aí, novos bandidos não vão fazer isso de novo. Eles têm que saber que nós estamos fechando o cerco para eles. Eles precisam saber que a polícia está utilizando essa tecnologia toda, reconhecimento facial, inteligência artificial. Precisa usar tudo o que tiver, todas as ferramentas possíveis para prender bandido. Prestem atenção, não é para quebrar a privacidade de ninguém. A polícia não vai usar esses dados para nada que não seja para uma investigação criminal. Claro, com tudo aquilo que a legislação prevê a respeito da identificação das demais pessoas que vão ser de alguma forma monitoradas e não estão sujeitas a esse tipo de publicação dos seus dados. Agora, para o bandido, para o criminoso, não tem que ter tolerância. Precisa mesmo expandir essa onda de acordos, porque tem muita câmera por aí. Shopping Center. Você acha que o bandidão não vai no Shopping Center? Claro que vai. Agora, sabendo que tem a câmera lá, ele não vai. E vai deixar a gente, pelo menos, mais seguro até que a polícia possa prendê-lo. 6h20 da manhã. Rede Bandeirantes de Rádio. O Pulo do Gato. Bandeirantes.